Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. Eu começo falando de coronavírus. A farmacêutica AstraZeneca afirmou que o coquetel de anticorpos monoclonais manteve a proteção contra a covid-19 após seis meses da aplicação e a fórmula evitou casos graves e mortes pela doença. A AstraZeneca anunciou que o uso de anticorpos monoclonais protetores em pacientes com risco de não responderem adequadamente à vacinação mostrou eficácia mesmo após seis meses da aplicação. Segundo a farmacêutica, o coquetel reduziu em 83% o risco de covid-sintomática e evitou casos graves e também mortes pela doença. Mais de 75% dos participantes incluídos no ensaio de prevenção tinham comorbidades que os colocavam em alto risco de complicações graves pela covid-19 caso fossem infectados. Em outro ensaio feito separadamente, a empresa também constatou que, quando utilizados em pacientes com até três dias de sintomas, os anticorpos reduziram em 88% as chances de desenvolver covid grave ou de morte. O Brasil foi um dos locais desses testes. Segundo a AstraZeneca, o coquetel é a única combinação de anticorpos de ação prolongada que tem eficácia demonstrada para prevenir e, ao mesmo tempo, tratar a covid-19. E para a University College London, do Reino Unido, os resultados dão confiança de que a substância pode dar a pacientes vulneráveis a proteção duradoura de que eles precisam. Ambos os ensaios de prevenção e tratamento devem ser acompanhados por 15 meses ao todo para testar a eficácia dos anticorpos. E os Estados Unidos pretendem produzir mais de um bilhão de doses de vacinas contra a covid-19 por ano, a partir de 2022. Os imunizantes serão produzidos a partir da tecnologia mRNA para enfrentar a pandemia da covid-19 e ameaças futuras. Para isso, a Secretaria de Saúde do país está solicitando o interesse de empresas que tenham experiência na fabricação de vacinas desse tipo. Além de fornecer mais doses para a população americana, o plano deve permitir que os Estados Unidos ajudem outras nações necessitadas. Washington enviou 250 milhões de doses para 110 países de forma gratuita. De acordo com a coordenação de pandemia da Casa Branca, o programa também vai ajudar a produzir doses de imunizantes no período de seis a nove meses após a identificação de um futuro patógeno. Os Estados Unidos são o país que mais perderam vidas para o novo coronavírus do que qualquer outra nação global. Ao todo, mais de 760 mil pessoas morreram até o momento e a média móvel diária de óbito supera a marca de mil diariamente. E ainda falando sobre saúde, 20 milhões de pessoas pararam de fumar nos últimos dois anos. Apesar da queda, a Organização Mundial de Saúde alertou que os esforços para combater o vício devem continuar. De acordo com a OMS, a redução deve seguir até 2025, quando o mundo vai ter cerca de 1 bilhão e 270 milhões de fumantes, ou seja, aproximadamente 20% da população com mais de 15 anos. Em 2000, a proporção era de quase um terço. Segundo estatísticas da Organização, o tabaco mata mais de 8 milhões de fumantes a cada ano e 1 milhão e 200 mil pessoas morrem devido ao tabagismo passivo. A OMS lembra ainda que o número de mortos continuará aumentando, apesar da redução no consumo, já que o tabaco mata lentamente. A entidade comemora o fato de 60 países estarem no caminho para atingir a meta de redução voluntária do consumo de 30% entre 2010 e 2025. Segundo o relatório, com apenas 1,68 dólares de investimento per capita em medidas de acompanhamento para o abandono do tabagismo, 152 milhões de fumantes poderiam parar de fumar até 2030. O relatório mostrou ainda que 36,7% dos homens e 7,8% das mulheres no mundo continuavam usando tabaco no ano passado. Os números divulgados não incluem cigarros eletrônicos. O esporte, que já ajudou a interromper guerras e conflitos armados em diversas nações, também tem ajudado a vencer o preconceito. Na Jordânia, pela primeira vez na história, um quarteto inteiramente feminino comandou uma pati... Desculpa, desculpa. No finalzinho, olha que raiva. Pode? Pode ir embora. O esporte, que já ajudou a interromper guerras e conflitos armados em diversas nações, também tem ajudado a vencer o preconceito. Na Jordânia, pela primeira vez na história, um quarteto inteiramente feminino comandou uma partida de futebol no país. A Liga Profissional Masculina da Jordânia proporcionou este acontecimento histórico no Oriente Médio, na rodada de encerramento do campeonato local. O Shahab ganhou por 4 a 1 ao Bacar, mas o que menos importou foi o placar final. Ezra Almobden dirigiu a partida no campo, ao lado das assistências Islam Al-Abadi, Sabrin Al-Abadi e Hanim Mourad. O objetivo principal desta iniciativa pioneira é o de promover um jogo entre mulheres. No início, os jogadores estavam sorrindo no túnel. Eles ficaram surpresos com a presença de mulheres na arbitragem, mas assim que o jogo começou não houve piadas e todos ficaram sérios. A Federação Jordaniana de Futebol quer que mais mulheres se envolvam no esporte e a árbitra do jogo disse que sua missão é fazer diferença no país. Influenciar a sociedade é uma ambição mínima. É importante ter um impacto positivo onde vivem. Participar da liga profissional traz uma boa imagem para as mulheres. Quero enviar uma mensagem para todos. As mulheres podem trabalhar em qualquer área. Agora o próximo passo para as mulheres árbitras da Jordânia é poder participar de jogos das Copas do Mundo masculina e feminina. E antes de encerrar, ainda falando de futebol, só que em uma outra região do planeta, o esporte também ajuda a salvar vidas. No Iraque, meninas sonham com um futuro melhor. Incentivadas pela treinadora, elas jogam bola em um campo de Bartala, antigo território jihadista. Em 2014, o jihad aproveitou o controle da cidade para submeter meninas e mulheres ao totalitarismo do regime. Quatro anos após a derrota do Estado Islâmico, 1.500 famílias voltaram para suas casas e estão tentando restaurar a normalidade para Bartala, que fica a 12 quilômetros de Mossul, a antiga capital jihadista. Uma academia de futebol abriu suas portas para meninas há seis meses em um campo localizado em uma igreja cristã. A treinadora, Joane Youssef Shabat, fala dos objetivos da escola naquela região. Aqui fazemos tudo para ensinar os princípios básicos do futebol para as meninas. Meu sonho era iniciar uma equipe de mulheres para competir futuramente em uma das duas ligas femininas do Iraque. A treinadora, que teve de fugir para Arbil com sua família pouco antes da chegada dos jihadistas à sua casa, relata como o futebol tem ajudado a superar as dificuldades do período de domínio do Estado Islâmico. Quando estamos aqui, esquecemos os tempos difíceis. Hoje, quando as pessoas nos veem, suas esperanças aumentam. Este trabalho traz confiança a todos. 50 meninas com idades entre 10 e 15 anos estão inscritas na academia e realizam treinamentos de duas horas de duração, uma vez por semana. Miral Jamal tinha seis anos quando fugiu de Bartala com sua família para escapar dos jihadistas. Agora, com 13 anos, era apaixonada por futebol. Nos sentimos bem jogando aqui. O futebol nos alivia porque não há mais nada a fazer na cidade. A cada semana, aguardo com expectativa o treinamento. Os recursos são escassos e, para ajudar na manutenção das atividades da academia, as famílias contribuem com o pouco que podem, algo equivalente a 3 a 7 dólares por mês. Com o valor, é pago o aluguel do campo. Os demais custos são de responsabilidade dos fundadores da escola. Mas o desafio de reconstruir a província destruída permanece de pé. Ter o futebol é como respirar ar fresco para qualquer comunidade, disse o líder do bairro Basen Meti. Precisamos de algo tangível que encoraje nossas vidas no dia a dia. Por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Obrigada pela sua companhia.